Hoje eu vou te ensinar como mudar de conta na Google Play Games para que você possa jogar o mesmo jogo, só que em várias contas diferentes. Primeiro você vai abrir a Play Games, clique nos três pontinhos no canto direito, vá em configurações e nessa parte você precisa esperar que ele carregue todas as informações. Carregou, você vai descer e vai apertar em mudar de conta. E aqui você vai poder apertar nesse botãozinho verde e escolher mudar a conta padrão para todos os jogos. A partir desse momento ele vai te dar uma lista de opções de e-mail para que você escolha com qual e-mail você quer logar. É agora que eu vou te mostrar o segredo. E aqui você pode escolher mudar a conta de cada jogo separadamente. Eu vou mudar de conta do ARC, então eu vou clicar, vou selecionar meu outro e-mail e agora eu vou entrar no ARC já com a minha outra conta. Se você quiser voltar para a conta que você estava, é só fazer esse mesmo processo e escolher o gmail que você estava. E já me segue para mais dicas.